Bom, eu não sei se a bateria vai acabar, mas vamos tentar. Essa máquina aqui é diferente. Essa máquina é nova, o Stefan nunca usou, e ela aceita o ECK, que a outra não aceita. E você tem que tocar aqui na tela, escolher a língua. Eu vou escolher alemão porque eu estou acostumada, mas tem inglês, tem espanhol aqui. Vamos escolher espanhol, tá? Olha aqui. Aqui você escolhe se é da Deutsche Bank ou da AVV, por exemplo, né? Vamos escolher a AVV. Vamos escolher um cartão simples, Einzelparkart, né? Ou um cartão simples, por exemplo, como eu fiz lá. Daí, Frizesstuf, né? Que é o... você tem que digitar... Não tem que digitar nada, é só clicar, né? Colocar o dedo em cima, do norte, que é pra... Olha, 8h15, seria uma viagem simples até Augsburg. Duas vezes, talvez 16h30, né? Aqui, Zuruk ou Abur, né? Mas eu escolhi espanhol, poxa. Deixa eu colocar aqui espanhol. Informação sobre horário, né? Também tem aqui. Agora vamos pra Augsburg, com a família de taxa-car. Vamos ver como é que é. Bilhete, igual, bilhete válido durante o dia. É, esse aqui, ó. Bilhete válido durante o dia. E, né, lá, aparece tudo, é âmbito tarifário, tudo é âmbito tarifário. O Unifar sempre cai nesse negócio aqui. É 12h35, então aceita só o EC, cara. Se você quiser, olha, segunda a sexta, a partir das 9h, assim como sábado, domingo e filiados todos os dias, né? Dizendo e tal. Então, se apertar no EC, aí eu não sei, eu acho que você tem que colocar a senha aqui pra funcionar. E eu vou aqui atrás, interrupção, né? E vou colocar o alemão pro pessoal aqui. Espere, por favor, né? Alemão. Selecione o da língua, por favor. Pronto. Já tá em alemão pro pessoal não estranhar muito. Então, essas são as duas maquininhas, né? Sendo que aquela, mais antiga, aceita só dinheiro, ou então esse get card, que é o cartão, né, o cartão especial, não sei o que que é. E essa aqui já aceita mais opções, inclusive, do EC card. Bom, aqui eu já expliquei bem melhor, né? Bom, aqui eu já expliquei bem melhor, né?